Hoje os mutantes do Fanon Mutant Enfix terão um desafio bem gulástico, enfrentar e derrotar todos os extra golems do Minecraft, quem será o vencedor dessa batalha de Mopis? Muito obrigado Caio e Zag pela sua sugestão, tá, e sem muita enrolação pessoal, bora iniciar aqui essa batalha, lembrando que eu vou colocar os 8 mutantes, tá, ou seja, quando um perder eu já coloco o outro e assim por diante, tá, e se todos sobreviverem eles ganham, se todos perderem eles perdem a VAP. Tá, beleza, vamos começar aqui pessoal com o caçador aqui, o Manhunter, primeiramente contra o golemsito de folha, eita preula, foi um já pessoal, agora é o golemsito de trigo, misericórdia, golem de lã pessoal, eita preula, que múmia, golem de mel talvez, pessoal, bora fazer o teste, meu Deus do céu, esse Manhunter aí ele vai ganhar de vários, hein, vai tipo de vários, porque ele é muito rápido mano, ele é muito bom cara, olha isso, é uma máquina, caraca velho, eu acho que vou ter que ficar puxando, porque senão vai ser meio roubado, né, E agora os golemsito de pequenininho, velho, putz grila, eita preula, olha o Manhunter como vai pessoal, ihuuu, caramba, é, ele perdeu 3 de vida até agora, né, incrível, tá, deixa eu puxar ele pra perto, ó, se prepare que vai vir 35 vacas e 29 porcos, eu avisei. Beleza pessoal, voltei, já limpei aqui a arena, bora pegar agora o golem de nether aqui, nether ward, eita preula, veja, vamos meter o bibliotecário junto aqui, ihuuu, pega ele, bibliotecário, ó, nossa, o bibliotecário tá metendo flash, flash não, né, tá metendo conhecimentos literários na cara dele, nossa, piada legal, putz grila, tá beleza, pessoal, tiraram 5 de vida dele até agora, putz grila, tá, vamos colocar agora o de lápis lazuli, pessoal, eita, virou uma múmia, cara, ficou dormindo? Poxa, vamos liberar o de esponja já, pessoal, eita preula, vai ser 2x1, ihuuu, pega ele, nossa, eita, ah, mas ele é dano em área, né, velho, nem adianta ser 2x1, tirar ele aqui de novo, beleza, ó, tem uma vaca aqui, velho, putz grila, o de melão e o de melancia, pessoal, vamos ver, ó, os mais fracos eu acho que vale a pena pôr 2, né, velho, porque, né, putz grila, velho, olha o de crafting table, jogou bem, velho, ah, e aliás, pessoal, queria avisar vocês já pra me seguirem lá no canal de jogos, eu tô jogando outros jogos, possui um joguinho de terror lá, eu tô postando vídeo quase todo dia, então deem uma olhada ali na descrição, o canal é ao jogo, eu acho que vocês vão curtir, beleza, mas ok, pessoal, bora iniciar aqui, bora pegar agora o golem de alga seca, e o de clay, contra o nosso manhunter aqui, manhunter do céu, que você vai limpar tudo? Caraca, pessoal, será que o feno mutantes vai ganhar tranquilamente, hein? Os mutantes do Minecraft não conseguiram, hein, velho, eu acho, não lembro, na verdade, tá, agora o redstone e o golemzito de favo de mel, hein, com a roda em combi, eita preola, e o redstone já foi, hein, nossa, pessoal, tem o de TNT, eu esqueci, o de TNT é muito roubado, né, velho, ele dá um dano do cão, tá maluco, será que esse bichinho, é, ele solta abelinha, que bonitinho, tá, calma, deixa eu puxar ele de novo, Vamos agora pro golem de TNT, oh my god, eu acho que aqui ele vai, mano, aqui eu acho que ele vai de boa, nossa, foi vida, hein, de carvão e de slime ao mesmo tempo, bora, nossa, eu achei que o de TNT ia destruir ele, né, nossa, mas aí o golem de slime tá ajudando, ele tá fazendo ele ir pra trás, tudo que o manhunter quer é distância, pra atirar com arco, né, na teoria, poxa, golem de slime, ai, ele dá veneno, pessoal, agora que eu percebi, ele é tipo um mutante esqueleto quando ele pula, que épico, Vamos ver, é só quando ele pula, será? É só quando ele pula, ó, eles ficam com veneno, cara, que épico, é, esse realmente é um mutante esqueleto, só que ele é um mutante esqueleto illager, né, mas beleza, vou colocar ele agora, pessoal, contra o de prismarino, só que o de prismarino vai ter um problema aqui, ele dá TP, ele não vai acertar flecha, nossa, ele foi counterado, pessoal, Puxa vida, nossa, ele foi muito counterado, caraca, pessoal, manhunter, ele lutou, ué, mas não tá tomando dano, ué, ele parece que não tá tomando dano, ah, não, tá sim, mas ele realmente, pessoal, foi counterado demais, olha que loucura, quando ele toma veneno, ele começa a deportar de um lado pro outro, olha isso, que loucura, misericórdia, Pessoal, tá muito no limite dessa batalha, cara, nossa, manhunter lutou bravamente, pessoal, mas não foi dessa vez, cara, o golem de púrpula simplesmente counterou ele, bora colocar agora, pessoal, o da vara de pesca, velho, vamos ver, esse da vara, putz, que ainda foi uma só, mano, talvez aqui, vamos testar o de cogubrilho, pessoal, vamos ver, oxê, Caraca, esse da vara de pesca dá muito dano, cara, ele é muito forte, mano, ué, talvez eu de madeirinha aqui, pessoal, vamos ver, eita prela, é de madeira padrão aí no Minecraft, vamos ver, por enquanto é de boa, né, vou soltar os dois de madeira ao mesmo tempo, que eu acho que vai ser melhor já, né, eita prela, é, apesar que os dois tão andando juntos, né, duas muminhas, velho, poxa, vou soltar mais dois aqui, pessoal, mais duas feras, de cogumelo, de sandstone, né, arenito, é, o de arenito foi, cogumelo também foi, agora, talvez, pessoal, o de magma e o de concreto aqui, tá, prela, esse aqui já bota foego, hein, pessoal, caraca, a fraqueza de qualquer zumbi é fogo, hein, caramba, pessoal, os dois tão metendo um pau nele, velho, olha, tá, o de concreto foi, agora só tem o de magma, a de magma foi também, só tem os filhinhos agora, eita prela, olha lá, esses filhinhos são fortes, né, tem 14 de vida, poxa, bora pegar agora, pessoal, os dois de pedra aqui, né, um é de granito, e o outro é de smoothstone, pedra lisa, né, caraca, olha isso, ele já perdeu a vida, pessoal, já perdeu, é, cento e pouco de vida, hein, logo, logo ele vai, mano, só que a gente tem um zumbi pigma ainda, eu acho que agora o esta golem vai perder pela primeira vez, hein, pessoal, quer dizer, eles perderam contra o indivíduo, né, mas, não sei, enfim, ok, pessoal, tá com 58 de vida, vamos testar agora aqui, ó, o de gelo e o de polixa, de andesita, de pólida, o de gelo já foi conhecer ali, a, o vapor, né, e a andesita, também destruída, agora só sobrou dois, hein, pessoal, dois não, quer dizer, 16 de vida, vamos ver, eu acho que o de diorito já vai destruir ele, velho, ah, o de diorito, pessoal, eliminou aí o da vara de piesca, vamos pegar agora, agora o illager caçador, mano, ele é caçador de golems, velho, eita, preola, vou botar mais dois, né, o de coral e o de tijolos do nether, eita, preola, nossa, fez o poder épico, eita, preola, que danasso, caraca, velho, ele tá tomando um dano ali, velho, eu achei que ele ia sobreviver, mas, pra falar a verdade, hein, oi, oi, pimba, caraca, poderoso, hein, filho, agora a gente tem o golem aqui de madeirinha e o de cargão, que precisa de cargão, vamos funcionar, né, quer dizer, o de fornal, é o de fornalha, na teoria, né, caraca, esses dois, eu acho que vão dar um pau nesse daqui, hein, pô, mas ele dá 16 de dano por pancada, velho, é muita pancada, cara, olha isso, eliminou, só tem o de fornalha agora, pessoal, faria sentido o de fornalha botar fogo, né, já que na teoria ele tá quente, né, eu acho, não sei, mas é, o de fornalha também foi eliminado, pessoal, bora pro agora o de dispenser, e o de... Essa, é, pedra preta, aí, eu não sei o nome dessa pedra, velho, mas fica no nether, ó, caraca, pessoal, ele tá com 50 de vida, hein, só tem o de dispenser vivo, eita, não, o dispenser não consegue matar ele não, velho, ele dá muito dano, É, pessoal, agora o de dispenser tá me eliminado, ó, eu acho que nesse próximo aqui ele não aguenta não, cara, o genstone, hein, é, o genstone já é bem mais forte, eita, pô, esse é o voante, meu, caraca, é, o genstone aí, pessoal, Infelizmente foi o que derrotou o nosso caçador hillager, e agora, pessoal, a gente tem aqui, ah, o snare pra lutar, velho, vamos ver, eu acho que eu não vou colocar aquele que voa, porque ele voa, né, só se eu puxar, acho que eu vou puxar, na verdade, Senão ele vai ficar voando e vai ganhar de tudo, né, mas ok, ele, o endstone já foi eliminado, vamos, vamos, vamos pegar agora o golemsito de ouro, pessoal, esse snare aqui, eu acho que ele é um pouco, pra falar a verdade, mas ele dá 8 de dano, então, assim, A gente tem que relevar um pouquinho da força dele, mas ok, agora vamos pôr dois de uma vez, porque eu sei que são fracos, né, o de prismarino e o de quartzo, eita, preola, cara, até agora eu não entendi pra que servem esses slimes, cara, pra mim é tão inútil esse negócio, Ô, louco, olha o de quartzo dando um pau nele, caraca, que da hora, velho, é, pessoal, o snare aí tá quase perdendo sua vida, hein, velho, e agora lascou, hein, pessoal, os dois mais fracos, né, que restaram, é, e agora eu começo os fortes, hein, Vamos conversar com o de obsidia, pessoal, vamos ver, nossa, olha o de obsidia, ele não é o mais forte, mas ele é um dos mais fortes, já, né, começando aí a lista, que velho, ele tá dando um danasso, hein, Ih, pessoal, o snare não aguentou não, velho, foi eliminado aquele golem de obsidia, então o blaster eu vou deixar por último, tá, na verdade, eu vou pôr ele agora, é só eu puxar ele na teoria, né, mas eu vou puxar ele, Ele pode atirar, mas ele tem que ficar no chão, mano, se ele começar a voar assim, é, não vai rolar não, pessoal, é, o snare, eu vou deixar ele atirar uma vez, pelo menos, aí, boa, ele foi pro chão, nice, 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 agora sim é uma batalha melhor Nossa, derreteu, vindo de obsidia golem, velho, agora é o de obsidia chorona, hein, eita, puxa de novo, aí vamos ver, pessoal, bora ver aqui se o de obsidia chorona consegue alguma coisa, eita, para de voar, querido, vai ficar voando, caramba, É, vamos esperar ele fazer o ataque dele, gente, não dá dano, hein, cara, que ele derrete a vida, cara, que ele quase eliminou o de obsidia chorona, velho, ele fica no chão, pelo amor de Deus, é, pessoal, se eu não deixasse ele no chão, ele ia ganhar todas, tá, é tão blaster, hein, eliminado, bora colocar agora, pessoal, o antepenúltimo aqui, o Watcher, será que vai dar para chegar, pessoal, nos outros? Caraca, olha o Watcher já tomando um danasso, ele tem duas fases, né, olha o de emerald, pessoal, o de esmeralda, nossa, agora lascou, cara, ele dá 10 de dano, hein, meu Deus do céu, olha o dano, caraca, muito dano isso aqui, velho, Ó, pessoal, já entrou na segunda fase aí, esse Watcher, ó, ele vai aguentar o de esmeralda, velho, caraca, vamos ver agora o de diamante, o pelo último, esse aqui já é forte pra caramba, e o de netherita, não preciso nem falar, né, pessoal, mas eu acho que o golem de netherita, ele não ganha do zombie pig, não viu? Então, na, ele errou tudo, putz, então, na teoria, eu acho que o Phantom Mutant Entities ganhou, hein, acho que vai ser o primeiro mob aí, pessoal, o primeiro mod do Minecraft é ganhar do extra golem, hein, velho, só tem netherita golem viva, ô, meus queridos, vamos voltar, Ox, não, calma aí, eu errei, pronto, pessoal, voltei ao normal aqui, eu tinha feito merda, mas eu consegui salvar aí, eu voltei com eles, né, bom, bora colocar agora aqui o trident, né, o Mutant Trident, eita, esse mutante é forte, hein, velho, se ele não morrer, eu acho que ele elimina fácil o de netherita, hein, Tá, mas ele vai morrer, ele não tá conseguindo prender o golem, ó, putz, grila, hein, trident, é, pessoal, trident aí foi eliminado, e só sobrou o zombie pigman, pessoal, tudo está na mão do zombie pigman agora, é ele ou ele, não tem o que fazer, mano, é ele ou ele, é, cara, eu acho que não vai rolar não, hein, pessoal, eu acho que realmente não vai rolar, mano, olha aí só o dano que o zombie pigman já tomou, e isso, ele deu TP ali, eita preola, querido, você não vai evocar os minions, não, cara, eu acho bom, E agora sim, pessoal, o último golem de netherita, não, não vai ter como não, cara, o extra golem vai continuar invicto aí contra os mods, hein, caraca, eles só perderam aí do Ignis, se eu não me engano, porque, bom, é o Ignis, né, mas, pô, de outros mods normais que não são Ignis, eles estão conseguindo, hein, aliás, a gente tem que testar contra o Lean and Speed também, né, acho que contra o Lean and Speed ele perderia de boa, vou falar a verdade, Eita, o pessoal já tá com menos de 100 de vida, o pigman, nossa, o pigman já tá com menos de 100 de vida, velho, ele não invoca os minions também, é uma jumenta, olha, ih, pessoal, 30 de vida, hein, 30 de vida pro pigman bruto, eita, eita, 6 de vida, e é, pessoal, vai dar um mutante em tinta eliminado, então, extra golems, graças a eu, na direita golem, sai vencedor deste vídeo. Então, vou finalizar essa batalha por aqui, então, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueçam, por favor, de apoiar bastante com o like, é de extrema importância, vou ficando por aqui, e nos vemos no próximo vídeo, valeu, falow, e, bye.